Bora lá, gente. Sexta divisão, já estamos com três pontos. Vamos lá. Estreamos bem. Estreamos bem. Torcer para pegar um time... É meio ruim, né? Aquele lá que está saindo com o goleiro e pai e tal. Quanto antes a gente conseguir mais pontos, mais rápido estamos na quinta. Nossa, nem me fala. Isso é um negócio. Alguns tempos atrás eu pensava em cinta assim, eu achava que era coisa de louco, tá ligado? Era o sonho e o auge, né? Era o sonho e o auge, né? Hoje é a realidade. Realidade dos insanos. Aí a hora que a gente estiver na quinta, a gente pensa, putz, a primeira é o sonho, né? Aí estamos lá, velho. Nunca cheguei eu mesmo. Não fala isso, Nico. Não, velho. Você vê, né? Alto astral e tal aí. Não, não, não. Ah, não. Olha isso. Olha isso. Vai lá, champs, alto astral. Vai. Vem, vovô. Vem, vovô. Boa. Vem, Marcão. Vamos lá. Vai, ela, vai. Boa. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Olha o que eu vi ali, vai. Ah, velho. Vem, eu recuperei. E aí, Nico. Não, fez mais do que eu vi. Perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Nossa, ninguém. Nossa, ninguém. Nico, por que que saí de lá, velho? Nossa, ninguém. Nossa, ninguém. Cara, eu quero que eles... Não, não. Achei que você ia passar por baixo, né? Mas você não é tipo a face. Boa. Olha o golfinho. Quase, hein? Quase, velho. Não, aqui a gente tem que pensar rápido, velho. Sim, o cara vai ficar julgando a cada errada que eu errar? Cada jogada que eu errar? Não. Cada errada que eu... Aqui embaixo, o Nicolas tem? Lá em cima? Lá em cima, tem. Ah, vai. De brai reto aí, velho. Vai de brai no meio. Vai, Nicolão. Vai, Nicolão. Foca. Ai, ele quer... Tinha que ter cruzado de prima, mano. Olha o Flip. Modelsk. Flip Modelsk. Modelsk. Vem, cara. Não, faz isso, rapaz. Olha isso. No meio não. No meio não. Não, faz isso aí. Tem abrindo a rede. Vem, 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 vem. Nossa senhora, que passe foi esse. Que passe? Por cima, Nicolão. Ah, não, vai errar esse passe e vai tomar banho, velho. Ah, aí sim, hein? Desculpa aí, velho. Que passe foi esse. Ô, vovô, ô, vovô. Ô, vovô, tá em cima. Ó, tem errada? Que passe, hein? Não, e eu... Assim, eu não gosto de ficar me vangloriando, mas... A inteligência do Nicolão em continuar seguindo foi incrível, hein, velho. Você não gosta de se agavar? De me agavar? Eu, o vovô ruivinho, velho. Você é louco. Vamos lá, tio. Começamos bem. Ih, olha, olha a jogada. Olha a jogada do atletismo, hein, velho. Vai, Alan. Putz, passei. Calma, velho. Nossa, velho. Por que esse desespero todo? Nossa. Ai, eu achei que não tava entendido. Olha a... Era, velho. Foi um passe de 850 metros. Boa. O vovô ficou em silêncio. Vovô, vamos... Vamos sair do meu, vovô. Fiz o mesmo, vovô. Eu já fiz o meu gol. Tiz a minha parte. Aí, ó. Tá. Nossa, cara se contenta com o gol, gente. Agora ele acha que não tem que marcar o time. Não, foi só falar. Foi só falar. Tem que cutucar o bicho, velho. Cutuca ele aí. Você acorda, velho. Tem que cutucar atrás, assim, dele, velho. Não passa por aqui, velho. Olha esse... O bot. O bot. Tá de brincos com a gente, hein, bot. Ô, aí sim, hein. Nois. Oi? Não, tudo bem. Tinha 3, 4 e 5 em cima, gente. Ai, esse... Aí, esse... Eles se atrapalharam, né, velho? Maravilha. Tem que no meio, tem que no meio, tem que no meio, tem que no meio, tem que atrás. Nossa! Tinha... Tinha... Tinha N possibilidades. N. Passa logo essa bola. Rivo. É baixinho. Nossa senhora, é baixinho. Vai pra caralho. Ah, porque parava. Ah, porque eu apertei bolinha aí. Não, não, não. Apertei aquele comando, mate, sabe? Ah, aquele comando, né, velho? Pode crer. Olha lá. Derrubei um cara pra você, Nikos. Derrubou um. Falta. Deixa eu bater, Mike. Não, eu sofri a falta. Eu sofri a falta. É o ar visual, né? Eu sofri eu. Ah, a vez... Ah, a minha vez lá na casa do caralho é falta? Ah, então eu vou bater. Deixa que eu bato, então. Não, não, deixa eu bater. Deixa eu bater, não. Deixa eu bater, não. Não, não, pode bater, Mike. Eu quero a porta. Eu quero a porta. Eu bato e faço pouco. Mentira. Deixa eu ver aqui, ó. Nikola Santos. Potência 70. Beleza, pode bater. Bate, velho. Nossa, vai ser pra você fazer esse gol, velho. Na moral, não fala mais nada pra você esse jogo. Gol. Vai escutar, hein? Vai escutar. Bom time. Ai, caraca. Acontece, Nikos. Acontece. Com os melhores jogadores. Vamos, bot. Ah, se você passasse. Eu vi, hein, Mike. Se você passasse. Você viu isso? Que bom, velho. Nossa, sim. Os caras estão achando que é futebol americano, né, velho. Gente, isso aqui é futebol... Ah, olha isso, mano. Estragou meu díbre. O que é isso, velho? O pessoal está meio despreparado ali, gente. Despreparado mentalmente, velho. Sai, bot. Que isso. Olha lá, velho. O bot me quebrou, velho. Puta, que passe bom, hein? Vamos, vovô. É, no meio de quadro é difícil, né? Depende? Vamos, rapaz. Puta, que passarada lá era ruim, velho. O que está acontecendo? Eles passarão, eu passarinho. Cadê o... Chama as aves, não está nada... Não, velho. Boa, boa. Pra acalmar, é pra acalmar o jogo. Vamos lá, velho. Só bicuda, velho. Só bicuda. Alguém pega a bola e segura aí um pouco, porque não está dando muito certo. É, velho. Oh, o Tamashiro jogando. Oh, o outro passou pra aqui, ali, velho. Não tinha ninguém, velho. Oh, Tamashiro. Vai, pote. Eu só fico caído ali, velho. Aí, nossa. Jogada mais feia, velho. Tá bom. Só no bate e rebate ali, velho. O que é isso? Começou. De novo. Beleza. Ah, bote. Pelo amor, hein, bote. Não, bote. Não é assim, bote. Negativo, bote. Nicolas. Vamos, Nicolas. Ah, o cara voltou. Não, claro, né? Eu já tinha ido voltar duas vezes ali. Sim, mano. Vamos lá. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Nossa, que chute foi esse? Ah, relaxa, galera. Ah, Nicolas. Ali no meio, ali no meio. Embaixo, no meio. Boa. Vai, Nicolas. É o Nicolas, era só fazer essa. É o seu atacante que é marcado, sabe? Então... Hum? Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Ah, o botão do X, sabe? Agora o botão do X chegou a... Ih, cadê o time, gente? Cadê o time? Ali, ó. Que goleiro Neuer monstro. Parece Davi Luiz. Bora. Olha, eu tô ali na trave, hein, ali, ó. Eu tô lá no ataque, já que eu sou atacante, né? Boa. Nervaixo. Ai, o contra-ataque vai, o contra-ataque vai, vai, vai. Nicolas. Nossa, o cara. Onde o cara tava, tava na lateral. De matar de mim, não. É que você errou. Olha lá, velho. Que isso? Monstro. Nossa senhora, que bola, velho. Que bola. Só aproveita o presente que eu te dei. Ou devolve, velho. Ou devolve. Aff. 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 Calma essa bola. Vai, Alô. Vai, Alô. É cada pérola, gente. O placar do intervalo não poderia ser outro. Praticamente só um time jogou. Rapaz. Velho, eu não tô vendo o Torosides jogar muito, velho. Quem? O Torosides. Não sei quem que é. É o cara que joga do seu lado, velho. Que louco. Você tem que trocar mais palavras com ele. O louco, bicho. O louco, bicho. O louco, bicho. O louco, bicho. É que você tá ligado, né? Que o... O triângulo do mito ali tá na frente, né, velho? Então... Sim. Não dá pra... Querer fazer tabela com o Torosides, mano, não dá, né? Mas é bem assim que funciona. Torosides, Cassiutes. Bora. Ih, não vou ir correndo, ó. Primeiro passo é já se confirmar. Boa. Vai, Alô. Vai, velho. É boa. Ó, é só cruzar, cruza. Cruza aí. Só fazer. É só fazer, só fazer. É, Nicolás, é só fazer, velho. Você... Nicolás, você complica as coisas, Nicolás. Olha lá, olha lá, Mic, 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 Mic. Nossa, o que que foi isso, mano? O cara tá sendo impedido ali, tá chorando o quê, velho? É, mano. What the fuck, velho? Jogada do pinguim aqui. Ô, Léo. Errou. Opa aí, né, velho? Volto pra marcar, né? Eu não desisto da jogada, gente. Opa. Ah, quase, hein? Caraca. Ó o time. Não tem rever o lance, hein? Foi por pouco, velho. Foi quase na bandeirinha. Ah, na Maguchi. Tamaguchi? Tamashiro? Tamashiro. Tamaguchi? Ó, padrando, padrando. Oi, 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 oi. Ih, ó, oi, ó, oi. Boa. Nicholas, Nicholas. Nossa, se não foi falta aquilo ali, velho. Ah, que legal. Eu passei no seguir, né, velho? Tipo, passou, passou pra cá, passou pra lá. Corri mais. Corri mais. Ah, me corri mais. E eu dei, desculpa aí. O que é correr? O Keniclo? Se não for. Ó, Nikos, ó. Que belo passo pra você, hein? Quer correr, vai jogar a Olimpia do Simul. O perna com a touquinha ali, você viu? O carinho só foi a bola. Olimpia do Simulator, velho. Tá ligado? Nicola, o Ma... Mike, por que você tá com ele, o Mike? Porque ele pediu a bola, velho. Ah, mas quem... Oi? Tudo bem? Só você pedir, o Carlos. Daí ele vai falar, só fazer. Ó, Mike, passei pra mim. Viu? Nossa. Viu como que é o diálogo? Ó, o Nicholas, passa pra mim, o Nicholas. Agora, agora, agora. Vai, Mike. Ah, vai, Mike. Vai tomar. Vamos dar uma ação, por exemplo. Olha a jogada. Olha a jogada. Ah, o que que ela não vive em pedido, velho? Olha lá, o que que ele fica fazendo, velho? Ah, eu tava... Olha essa jogada aí pra você ver. Ó, o que que eu tava fazendo? Fui, voltei, fui, voltei. Hum... Se o Nicholas tivesse me passado naquela hora, lá, velho, que eu pedi? Ó. Não vou passar pra você. Mentira, vou sim. Pera aí. Vai, agora. Ah, lá, velho, eu ainda aviso. Parece um... Aqueles bichos que ele entende, tá ligado, velho? Aí eu vou... Feliz. Uh! Fosse mais fraco, hein, velho? Muito bom, passei. Não, não, foi bom. 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 Uh! Boa! Perfeito. What the fuck? Foi quase essa, hein? Pelo menos eu tô conseguindo pegar essas bolas no meio, ó. Vai, Nicholas. Vai ali, Nicholas. Vai, Nicholas. Isso aí falta, velho. Não, juiz. Não, não, foi juiz. Juiz. Belo corte. Vamos, monstro. Hã? 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 Pega, pega. Pega essa bol... Não, velho. Cuidado com o Tamashiro, hein? Ó o Tamashiro. O Tamashiro vai pro fundo do campo. Cruzou o Tamashiro pro Tamagotchi. Tomagotchi. 1x0, time. Ó, eu me contento de ir até o final da temporada ganhando de 1x0, viu? Eu também, velho. Eu sou assim um cara super aberto pra essas coisas. É, eu penso assim em prol do time, tá ligado? Sim. Vai, goleirão. Vai, goleirão. Boa. Lança, lança, lança. Solta a bola, goleirão. Não. Nossa senhora. Isso. Foi. Tô vendo você, Nicolás. Nossa. Mas olha, não precisa ver. Mas você continua correndo, velho. Como assim? Era priniclo, na verdade. É. L2? L2. Eu achei que é invertido, velho. O que é? Vamos, rapaz. Foi. Golaço. Nossa. Que golaço, velho. Que golaço, velho. Isso que eu apertei pra chutar, o cara cabeçou. Golaço. Sim, velho. Foi essa. Foi jogada 1x2 que a gente estendou, hein, Mike? Ó. Passou. Olha só. É isso. Passou discretamente, hein? Que golaço. Quase fora da área de cabeça, velho. Que bizarro. Cobriu o coelheiro, hein? Caraca, hein? Vamos lá. Mas passou discretamente pra mim. Eu devolvi ali nesse tiro. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Você me derrubou ali, velho. O cara me derrubou ali, velho. Só que eu não caí. Sim. Vai, Nicolás, tua chance Não tá impedido, vai embora Eu já fiz o Uou, porque é minha chance Sai, sai da frente Sai da frente Eu só tava enganando o adversário ali, velho Ele tava na frente, né Saiu, o clube saiu Ele é um bundão Os insanos, os insanos Os insanos venceram E o Pato não aguentou O Pato? Eu não quero dizer, esse é Pato Esse daí é freguês Como com farinha Como com farinha Vamos ver como é que ficou aqui Classificação Como assim, três pontos, velho Ah, não Ah, velho, para Não, a gente ganhou aquela partida Não contou, Nicolás, estamos com três pontos ainda Olhem lá, olhem lá no clube Calma aí, tá carregando aqui Calma aí, tá carregando Não entende, gente Não pode ser, Mike, não pode ser, velho Não pode ser Eu acho que a gente tem que abrir um ticket com alguém, hein Não, Mike, tá seis pontos Tá seis pontos Seis? Aqui pra mim tá três Pra mim tá seis Seis pontos, mano Sério? Ah, tô menos mal Maravilha, hein, time Todo mundo fez gol, time? Não Eu só dei assistência Ah, mas valeu a pena aquela assistência Aquele primeiro O passe pra você, aquele primeiro gol que o Nicolas fez Nossa, o Alan foi o Gerson hoje Então, falou, tchau, Alan Isso aí, galera, valeu, falou e até a próxima Tchau Nicolás Tchau Se gostou, deixa o like favorito A gente vê na próxima Falou Falou